Como se obter uma cerâmica artística? Por trás de uma pergunta dessa natureza, tem muita ciência, tecnologia e inovação. É assim que se trabalha o Centro Multidisciplinar por Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais e Nanotecnologia. O professor Alson Longo pode muito bem responder essa pergunta, lembrando todas as linhas de pesquisas que estão diretamente ligadas com essa questão. Professor, como que estão sendo desenvolvidos esses trabalhos aqui no seu centro? E de que forma, lógico, nós podemos responder uma pergunta dessa natureza? Cléber, você e o Mário foram em Pedreira e viram em Loco a produção de cerâmica artística. Grosso modo, o que nós vamos explicar aqui, de forma mais simples possível, é o seguinte, o primeiro elemento mais importante que tem para fazer uma cerâmica artística é termos uma boa argila. E a pergunta que fica no ar, o que é uma boa argila? Uma boa argila é um material que tem sílica e alumina, é um material sílico-aluminoso, que pode ter porcentagens diferentes de matéria orgânica. Quando ela tem muita matéria orgânica, é uma argila altamente, se denomina plástica, ela é muito macia por causa da matéria orgânica. Quando ela praticamente não tem matéria orgânica, ela vai ter uma quantidade muito alta de sílica, sílica é areia, vai ser uma argila não plástica. Então, a argila muito plástica não serve, por quê? Porque nós vamos queimar esta argila. E ela vai liberar muito gás carbônico e água, e o seu material cerâmico vai ser altamente poroso. Por outro lado, se é uma argila não plástica, quando ela queimar, você tem uma quantidade de areia muito grande, não vai queimar bem, como diz a pessoa que... O termo correto é a sinterização, mas não queima bem e a peça fica uma peça frágil, com baixa propriedade mecânica, isto é, qualquer batidinha, ela quebra. Então, nós temos que ter um meio termo, ter uma argila plástica e com uma quantidade razoável de matéria orgânica, que não deixe o seu material com alta porosidade. Então, o primeiro ponto para fazer uma cerâmica artística é ter uma argila plástica. O segundo ponto é o seguinte, você sabe que o nosso país é riquíssimo em ferro, e o ferro, o óxido de ferro, tem a cor vermelha. Então, nós temos argilas plásticas boas, como nós temos aí em Santa Gertrudes, Santa Gertrudes nós temos uma argila plástica excelente, mas ela queima vermelho. É uma boa peça cerâmica, é uma ótima peça cerâmica, mas as pessoas, via de regra, não gostam daquela cor vermelha dessa argila. Gostam que queime branco. Então, quando tem uma quantidade bem pequena, quase insignificante, de óxido de ferro, que queima vermelho, nós temos uma argila branca, então ela queima branco. Como eu já disse anteriormente, existe uma certa quantidade de areia no material, então o nosso material sempre terá uma porosidade. Então, o primeiro ponto, quando nós temos uma peça como esta aqui, o primeiro ponto que foi, foi o seguinte, nós teríamos essa peça aqui, branca e com poros. Então, a gente passa um engobi, que é uma massa cerâmica para eliminar a porosidade do material. é como nós estivéssemos pintando uma parede. A parede tem uma série de buraquinhos, para o primeiro ponto, a gente passa um cal, a cal para eliminar a porosidade, antes de passar a tinta plástica. Então, nós passamos o engobi. Em seguida, nós vamos fazer o segundo ponto, que é extremamente importante, que é o que vocês estão vendo aqui. É o esmalte. Este esmalte, como vocês veem aqui, tem várias cores. A cor marrom forte, o vermelho, a cor marrom clara e a cor bem clarinha. Cada uma delas tem uma quantidade de pigmento diferente. Então, ao meu esmalte, eu adiciono um pigmento cerâmico, esse pigmento cerâmico que vai dar a cor. E nós temos diferentes pigmentos cerâmicos. Esses pigmentos cerâmicos, queimam o vermelho, todo mundo já sabe que tem, é muito rico em óxido de ferro. Pigmento escuro, normalmente, tem óxido de cromo. Quando nós temos um pigmento azul, ele é rico em cobalto. E até, quando nós vemos este prato aqui, vocês veem este vermelho aqui, que se assemelha a ouro. Na prática, é este pigmento, o pigmento aqui é ouro. Então, este prato aqui tem uma certa sofisticação, porque ele tem esta borda toda, passou-se pigmento de ouro. E aqui nós temos os outros vários pigmentos que foram colocados para este prato. Este prato também é uma cerâmica artística. Ele passou pelo mesmo caminho desta outra peça de cerâmica artística. Ele, primeiro, tinha uma alta porosidade, colocaram o engobi neste prato, e, por final, colocou-se o quê? O esmalte, e, neste esmalte, com diferentes cores, pigmentos, são vários recobrimentos que nós fizemos, e até, inclusive, o nosso esmalte com ouro. E que deu este lindo prato, que foi tirado do material que nós obtivemos com nanopartículas, que foram pintadas pela nossa equipe e que deu esta linda imagem aqui. E, em seguida, foi para a pedreira, e eles utilizaram e fizeram este prato aqui de cerâmica artística com nanotecnologia. Assim, você vê, Kleber, existe uma certa sofisticação na obtenção da cerâmica. Um outro ponto que eu não ressaltei e agora ressalto, aqui, esta peça cerâmica, ela tem um valor agregado pequeno e este prato tem um valor agregado alto. Utilizou-se a mesma rotina. Qual foi a diferença entre os dois? Foi a temperatura do forno. Via de regra, uma peça cerâmica como esta vai até 1.150 graus. E um prato como este vai a 1.250 graus. Lógico, gasta-se mais dinheiro para a produção deste prato que para a produção desta peça cerâmica aqui. Mas a grande diferença que existe é que esta peça é uma peça de adorno. E esta peça tem que ter uma propriedade mecânica bastante alta. Por isso, se utiliza uma temperatura maior para garantir uma maior durabilidade e uma melhoria das propriedades mecânicas dessas duas peças de cerâmica artística. Com isso, aprendemos mais ciência, tecnologia e inovação e matemática.